Neste livro, truques e dicas são apresentados para situações de programação, além de características da linguagem Java. Mas se, por outro lado, o leitor já é um programador experiente, além de dicas, ele irá encontrar detalhes sobre a estrutura da linguagem Java que são cobrados em provas de certificação. O título deste livro é Java, dicas e truques, autor Daniel Costa. Editora Brasporte, obra com 364 páginas. Publicado no ano de 2009.